Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um webinar do UC Brasil. O webinar de hoje é Segurança do Alimento em Tempos de Pandemia. Olá, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do UC Brasil e vou falar um pouquinho para vocês sobre o UC. Minuto que o meu slide não está querendo ir. O International Life Science Institute, UC, é uma rede global de cientistas do setor público, com cientistas tanto do setor público quanto do privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro, sob os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O Ilse está presente no mundo todo. Hoje são 16 filiais espalhadas pelo mundo. O Ilse é uma organização sem fins lucrativos, de interação entre academia, indústria e governo. Como trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais, em temas associados às ciências da vida. Nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia. E nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Ilse tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem estar de acordo com um desses objetivos. Todas as opiniões expressas nas conferências, que serão feitas a partir de hoje, não refletem as opiniões do Ilse. E todos os palestrantes têm uma total liberdade para preparar sua conferência. O Ilse tem o site, que vocês podem acessar, se cadastrar, para que possam ter acesso a todas as informações relacionadas aos webinars, aos eventos, e também as publicações que estão no site, onde podem ser baixadas sem custo. Estamos presentes no LinkedIn, no Facebook, e gostaríamos de pedir que vocês nos seguissem nessas duas mídias sociais. Então, o webinar de hoje será sobre segurança do alimento em tempos de pandemia. Teremos a coordenação da doutora Adriana e, como palestrantes, a doutora Bernadette e a doutora Lucia Anelich. Como informações gerais, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas e, se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. A doutora Adriana Ariceto é a coordenadora da Força-Tarefa de Food Safety do Ilse Brasil, juntamente com a doutora Maria Cecília Toledo e a doutora Adriana é engenheira de alimentos e doutora em ciências de alimentos pela FEA Unicamp. Tem pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Alimentos. É professora doutora do Departamento de Ciências de Alimentos da FEA na área de toxicologia de alimentos. É coordenadora científica da Força-Tarefa de Food Safety do Ilse Brasil. Passo a palavra, então, agora para a doutora Adriana, que dará início ao webinar. Muito obrigada a todos pela atenção, muito obrigada pela participação e espero que gostem. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Em nome da Força-Tarefa de Food Safety do Ilse Brasil, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes do webinar e agradecer desde já os palestrantes por estarem aqui compartilhando seus conhecimentos e experiências com a gente. Então, hoje nós preparamos uma discussão sobre a segurança de alimentos voltada para aspectos microbiológicos e que certamente será muito esclarecedora e enriquecedora a todos, especialmente nesses tempos que estamos vivendo. Então, para a primeira apresentação, eu gostaria de convidar a professora Bernadette de Melo Franco, que possui graduação em farmácia e bioquímica, mestrada em microbiologia e imunologia e doutorado em ciência dos alimentos, é professora titular na Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e é coordenadora do Food Research Center, o FORC. Faz parte também do board da International Committee on Food Microbiology and Hygiene. Então, professora Bernadette, é um prazer tê-la aqui e podemos começar a ouvi-la. Bom dia, por favor, me confirmem se estão vendo minha apresentação. Sim, professora, vemos a apresentação da senhora. A câmera apenas está desligada. Fica a seu critério ligar ou não, ok? Se eu ligar a câmera, o que vai acontecer? A sua imagem. Isso. Sua imagem está aparecendo. Então, eu vou só... Vou deixar a câmera ligada só um instantinho para o início, depois eu vou desligar, porque eu acho que não é bem o meu rosto que as pessoas querem ver. De qualquer forma, eu queria começar agradecendo o convite do Ilse. É um prazer estar colaborando com esse webinar. A gente vai compartilhar um pouquinho os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dessa jornada que a gente tem na área de alimentos, junto com a doutora Lutia. A doutora Lutia é uma amiga minha de muitos anos. Nós trabalhamos muitos anos juntas no outro comitê do qual eu faço parte, que é o ICMSF, que é o International Committee on Macrobiological Specifications for Foods. Então, é realmente uma oportunidade bem interessante para a gente compartilhar os nossos conhecimentos. Então, para ir direto na apresentação, eu vou desligar minha câmera aqui e vamos para o material que eu preparei. Então, aqui nesse primeiro slide, só um resuminho do que eu preparei para apresentar para vocês. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o que é o Food Research Center. Vamos fazer um pequeno review do nosso inimigo número um no momento, que é o vírus, e falar um pouquinho sobre como é essa síndrome, como é essa pandemia em termos de sintomas, enfim, de problemas relacionados à saúde. E numa parte final mais longa, nós vamos entrar um pouquinho mais na parte da segurança mesmo, com relação aos alimentos e como eles devem ser cuidados nesse momento de pandemia. Então, o nosso Food Research Center, ele é um centro de pesquisa, onde a gente faz ciência na área dos alimentos e da nutrição, a gente faz inovação, transferência de tecnologia também, e fazemos disseminação do conhecimento, que neste momento da pandemia é o que está, assim, ressaltando mais, mais porque nós lá no centro não fazemos pesquisa com o vírus, porque para trabalhar com o vírus temos que ter laboratórios apropriados para isso, e o vírus, neste caso, o coronavírus em especial, ele tem uma importância pequena em alimentos, se é que tem alguma, conforme nós vamos apresentar ao longo da nossa apresentação. Então, a pesquisa que a gente faz no nosso centro, ela tem quatro bases, quatro fundamentações. No primeiro, fazemos o estudo da biologia de sistemas em alimentos, então, desde o gene relacionado à produção de um determinado componente no alimento até a caracterização desse componente, entre um ponto e o outro, existem muitos campos da ciência que podem e precisam ser desenvolvidos. No segundo pilar, nós focamos o efeito dos componentes alimentares, na nutrição e na saúde humana. No terceiro pilar, a gente foca aspectos relacionados à qualidade e à segurança dos alimentos, e o último pilar, então, é o desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis a alimentos. Então, as nossas pesquisas, as nossas atividades, elas são todas integradas nesses quatro pilares, de forma que a gente possa trabalhar de uma forma interdisciplinar, interconectada, que a gente possa, então, produzir ciência, assim, na fronteira do conhecimento, integrando todos os aspectos importantes relacionados aos alimentos. Então, a nossa equipe, ela é bem especial, nós somos 29 pesquisadores, da USP, da Unicamp, da Unesp, do Instituto do Mal ao Artecnologia, nós temos um número variável, depende do dia, de pós-doutorandos, 80, mais ou menos, 80 pós-graduandos, também, eles entram, eles saem, é uma movimentação dinâmica, eles entram, novos alunos saem, porque se formam, temos mais ou menos uns 20 técnicos de laboratório, pessoal administrativo, e temos uma gerente de projeto que coordena as atividades do centro. Então, nós estamos localizados na cidade de São Paulo, nós estamos localizados, temos pesquisadores em Pirassununga, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da USP, na Unicamp, em Campinas, nós temos na Ibiracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Unesp de Botucatu, nós, então, estamos localizados em diferentes cidades do estado de São Paulo, cada um com seus laboratórios. Nós não temos um prédio central, digamos assim, onde ficam esses 29 pesquisadores. Nós temos, sim, um prédio central onde fica a parte administrativa e alguns laboratórios multiusuários novos que foram montados quando o centro começou a funcionar. Então, esse é mais ou menos um retrato bem resumido do que vem a ser o nosso centro e, como eu já disse antes, nós temos uma tarefa muito importante que é a disseminação do conhecimento que geramos dentro do nosso centro, dentro das pesquisas que nós fazemos, mas também gera a divulgação de conhecimento a partir de educação nas diferentes áreas relacionadas ao alimento e à nutrição e à saúde humana. Então, desde que a pandemia começou, nós temos tido bastante demanda com relação a essa atividade de construir a opinião pública em relação à importância do alimento na transmissão desse vírus e também na importância da nutrição na manutenção da saúde ao longo dessa pandemia toda. Então, esses assuntos que são normalmente discutidos no nosso centro, são temas do dia a dia, agora eles ficaram exacerbados porque realmente nós estamos, como eu já disse agora há pouco para meus colegas do isso, nós estamos numa guerra, brigando contra um inimigo que nós não conhecemos muito bem. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma informação nova e nós temos que estar sempre acompanhando tudo que se desenrola para a gente poder ajudar a sociedade a resolver esse desafio gigante que nós estamos vendo. Bom, então, como eu disse, nós estamos numa guerra contra um inimigo pouco conhecido, mas algumas coisas são mais desconhecidas do que outras, principalmente para nós que somos da área de alimentos. Então, eu preparei aqui uma revisãozinha bem simples sobre como é essa pandemia, como é esse vírus, quais são as características desse vírus, para que a gente possa entender por que o papel dos alimentos tem o papel que tem, que é um papel importante, porém não relevante em termos de transmissão do vírus, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Uma coisa importante é a gente distinguir, e eu vejo isso com bastante frequência, a confusão entre chamar o vírus de covid, chamar a pandemia de coronavírus, enfim. A Organização Mundial da Saúde, a World Health Organization, já em fevereiro deste ano, já definiu os nomes, deu nomes aos bois, né? Então, a síndrome chama-se covid-19, a pandemia chama-se covid-19. Por que ela chama covid-19? porque o covid é do coronavírus, o D é de disease em inglês, e o 19 é de 2019, foi no final do ano de 2019, o ano do primeiro relato da ocorrência dessa doença causada por este vírus. E qual que é o vírus? O vírus se chama SARS-CoV-2. Por que ele tem esse nome? Porque SARS significa severe acute respiratory syndrome. Então, ele é parecido com o... Ele é um primo, digamos, do vírus que causou a epidemia de SARS que aconteceu em 2003. Por isso que ele tem esse número 2, porque o outro lá não tinha nenhum número. Então, esse aqui é um vírus diferente daquele lá. E por que é COVID? Porque é o coronavírus, né? E por que que ele chama coronavírus? Porque, nós vamos ver, já já vou mostrar uma figurinha, o vírus tem, se a gente pudesse cortar ele no meio, uma laranja que a gente corta no meio, a gente veria que ele parece uma coroa, realmente. E aí, então, o corona do latim, Que é, significa coroa. E tem mais um segredo nisso tudo, que é o seguinte, na palavra corona, tem a letra R, a letra N e a letra A, que é o RNA, porque este vírus é um vírus de RNA, ao contrário de outros vírus que são vírus DNA, de fita simples ou de fita dupla, então, esse vírus, ele é um vírus RNA de fita simples. Então, existem sete tipos diferentes de coronavírus, esse que nós estamos aí lutando contra é apenas um deles. Então, dos sete tipos conhecidos, quatro causam síndromes respiratórias leves, com as quais nós estamos convivendo há muito tempo. Então, são vírus parecidos com o vírus da influenza, então, eles não são tão graves quanto são, quanto foram, a SARS, que causou a epidemia em 2002, epidemia não, é epidemia, sim, em 2002, a MERS, que foi aquela epidemia também de um vírus, de um coronavírus que aconteceu no Oriente Médio, no Middle East, por isso que chama MERS, em 2012, e agora, então, a SARS-CoV-2, que é, que está causando essa pandemia hoje. E aí, aqui tem uma figurinha, né, que mostra como é a estrutura microscópica desse vírus, né, então, ele realmente lembra um pouquinho aquele doce que todo mundo gosta, né, que é o brigadeiro, muito comum no Brasil, e sempre que a gente come brigadeiro, eu me lembro sempre do coronavírus, né, infelizmente. Bom, então, o coronavírus pertence à família COVID, né, existem vários, várias famílias de vírus, então, o coronavírus pertence a esta família, que é subdividido em quatro subfamílias, a alfa, a beta, a gama e a delta. Eles são todos vírus envelopados, já já vou explicar melhor o que que é isso. Como eu já disse antes, é um vírus RNA de fita simples, de senso positivo, então, ele tem uma direção que a gente chama de positiva, de cópia desse RNA. Eles são esféricos ou, em algumas condições, eles adquirem uma uma forma ovalada. Um minutinho só que eu preciso tirar isso daqui. E eles são, obviamente, como todo vírus, bem pequenininhos, ele tem um diâmetro de 60 a 100 naturais, vários animais silvestres. Vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos. O coronavírus, ele não causa somente doença respiratória. A gente sabe que os coronavírus podem causar doenças entéricas, hepáticas e também neurológicas. Mas as infecções humanas são causadas principalmente pelos vírus dos grupos alfa e beta COVID, o coronavírus das subfamílias alfa e beta. Como eu disse, eles estão distribuídos na natureza. Então, a maioria dos coronavírus ou todos os coronavírus que se tem conhecimento até hoje tem como hospedeiro primário os morcegos. Então, são animais que têm esse vírus normalmente no seu organismo, principalmente nas suas vias aéreas superiores. Então, o que se sabe é que nas três epidemias que aconteceram, esses coronavírus eles saíram, eles se mudaram, mudaram do morcego para o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Então, na síndrome da Sars de 2003, se sabe que o hospedeiro intermediário foram esses animais que se chamam civetas, que são típicos da Ásia, aliás, esses três coronavírus aí são comuns nessas regiões. O coronavírus que causou a MERS em 2012 foi, se sabe hoje que vieram dos camelos, que também se transformaram em hospedeiros intermediários desses coronavírus vindos dos morcegos. E a Sars Covid-2 se acredita, ainda não há uma 100% de certeza que havia que o intermediário aí foram esses animais pangolins que são animais que são vendidos em mercados na China que são chamados de wet markets, onde esses animais são vendidos vivos. então os chineses têm hábito de consumir animais não camelos, claro, mas civetas sim, pangolins também, e muitos outros animais que a gente chama de selvagens, porque são animais que são apreciados como iguarias naquela região do planeta. E aí esses hospedeiros intermediários foram os responsáveis por transferir esses vírus para os humanos, e entre os humanos há transmissão de pessoa a pessoa, que a gente sabe, está claro, e não há nenhuma discussão a esse respeito, que é a maneira mais importante da disseminação do vírus para os seres humanos, entre os próprios humanos se encarregam de transmitir os vírus para os demais. Então, aqui uma figurinha mostrando como é a estrutura desse vírus. É importante a gente entender como é que esse vírus é constituído, porque ele é o que vai determinar a possibilidade de a gente ter um controle sobre ele, de a gente reduzir a persistência desses vírus nos alimentos, nas superfícies, e mesmo no corpo humano, certo? Então, o vírus é composto por três proteínas, que é a proteína HE, que é a proteína de membrana e a proteína do núcleo da partícula viral. Tem uma glicoproteína, que tem uma importância gigante, que eu já vou mostrar porquê, a glicoproteína, aí tem um envelope lipídico, que é essa parte cor-de-rosa mais clara, esse esquema aí, e no miolo do vírus então está o genoma do vírus, que é, como eu já disse anteriormente, é de RNA com 29,9 pares de quilobases. Então, esse é mais ou menos a estrutura do vírus. E como é que o vírus causa doença, então? Então, como foi dito, o vírus tem essa proteína que se chama proteína S, porque o S é de spike, a proteína da espícula em português. É um trímero, é formado por três unidades, sendo que a subunidade chamada S1 é subdividida em duas, então aqui parece que são duas, mas na verdade são três. A subunidade S1 tem essa Rbd, que é o receptor-binding domain, que é um pedaço, é uma região desta proteína que é responsável pelo reconhecimento do receptor na membrana celular do indivíduo hospedeiro. Então, por exemplo, se for o pulmão, porque essa membrana celular pode ser do pulmão, pode ser do coração, pode ser do rim, pode ser do intestino, onde existe uma molécula que se chama AC2, que é a enzima conversora da angiotensina 2, que é a sigla em inglês, angiotensina conversor enzyme 2. Então, essa enzima é uma proteína, como toda enzima, ela faz parte da membrana celular, das células epiteliais do pulmão, do coração, do rim, do intestino. E esse é o receptor onde a partícula viral vai aderir através dessa proteína S. Esse é um mecanismo bastante complexo, porque depois que essa proteína S aqui liga nessa molécula de adesão, que é a enzima conversora de angiotensina, há a clivagem dessa proteína, dessa subunidade S1, e então vai liberar a clivagem, na verdade, da proteína S. E aí vai liberar a subunidade S2, que é a que vai reagir, que vai reconhecer esse outro receptor da membrana celular, que se chama TNPSS2, que é a protease transmembrana serina 2, que vai fazer a ativação da proteína S. Então, aqui tem um mecanismo cíclico, né, que é depois que a adesão do vírus no receptor da membrana, isso é um sistema que é autoestimulado. Então, se nós tivermos muitas partículas virais fazendo isso, nós vamos aumentar a infectividade do vírus. E aproveitando, o que se sabe é que o Sars-CoV-2, ele tem a capacidade de reconhecer essa enzima receptora, essa S2, dez vezes superior a que tem o Sars-CoV da pandemia anterior, da epidemia anterior que foi a Sars-CoV, que foi a que aconteceu em 2003. Então, é por isso que esse vírus, ele é tão infeccioso. Então, todas as vacinas, todas as terapias medicamentosas que estão sendo desenvolvidas, estão visando interferir exatamente nesse passo da ação do vírus, porque uma vez que esse passo não é inibido, o vírus se torna extremamente infeccioso. Então, o mecanismo mais eficiente de inibir a ação do vírus é realmente nesse ponto. Bom, ainda dentro da patogênese o que nós estamos vendo é o seguinte, nesse esquema que mostra que depois que a partícula viral entra dentro da célula, então aqui essa parte azul mostra a célula epitelial do pulmão, então a célula, a partícula viral já está dentro da célula e aí depois de todo esse mecanismo que eu já mencionei entra em ação um mecanismo molecular em que o RNA do vírus que foi injetado para dentro da célula epitelial ele vai ser replicado, ele vai ser transcrito, ele vai ser traduzido e no aparelho de gorge da célula da célula epitelial esse vírus então vai começar usando a informação genética a partir do DNA gerado, ele vai sintetizar todas as proteínas, todos os componentes da sua estrutura e aí vai haver a liberação do vírus novo, reproduzido, o que foi então replicado para fora da célula então é um mecanismo de altíssima velocidade como eu já disse isto aí é muito potente nesse vírus em especial então é esse é um mecanismo pelo qual o vírus se multiplica aqui no caso ele está se multiplicando intracelularmente então é muito importante que a gente guarde isso na nossa cabeça que ele só vai se multiplicar quando ele tiver possibilidade de executar todo esse mecanismo importante envolvido na sua multiplicação tá então quando isto aqui não puder acontecer o vírus ele fica simplesmente estacionado onde ele estiver ele não consegue ele não tem como se multiplicar ele não tem como gerar novas partículas virais então agora o que que acontece na patogênese desse microbiota como é que ele causa a doença então como já foi dito né então ele liga-se no receptor na célula epitelial do pulmão das vias aéreas superiores também também no alto da garganta já começa isso né só no pulmão então há essa conexão então ele entra dentro da célula hospedeira dentro da célula hospedeira ele se replica como eu já expliquei e aí o vírus segue dois caminhos diferentes aparentemente né isso tudo ainda está em estudo né vocês dizem que esse é um trabalho recente que foi publicado explicando o mecanismo onde a gente pode ver que então uma vez que o vírus está dentro da célula hospedeira ele causa um dano ele tem um efeito citotóxico todos aqueles componentes que são liberados quando o vírus se arrebenta digamos assim se desmonta dentro da da célula epitelial do pulmão ele tem esses componentes tem um efeito citotóxico que afetam então a célula pulmonar e aí dá o dano pulmonar né e aí resulta em toda em toda essa sintomatologia que a gente conhece mas o que é mais importante do que o efeito citotóxico é esse outro caminho que é o estímulo absolutamente exacerbado do sistema imuno do ser humano não é não é da imunidade inata é o sistema imunológico que o indivíduo já tem então começa pelo interferon né então começa a a inibição desse mecanismo todo com o aumento da carga viral em uma velocidade muito rápida e aí há o escape do sistema imune e causando um dano através das células T interleucinas etc isso aqui é um mecanismo bastante complexo que precisaria de vários webinários para a gente explicar e precisaríamos de um tempo maior mas enfim o fim da história é que se chega ao momento que a gente chama de tempestade inflamatória ou tempestade de citocinas ou como se fala em inglês é o cytokine storm né então é uma tempestade inflamatória onde realmente o organismo se defende de uma forma como eu disse exacerbada exagerada produzindo essas citocinas que são citocinas que são moléculas de sinalização entre as células então há um completo uma confusão gigante nesse sistema imune que acaba resultando então nesse choque que o indivíduo tem quando tem a doença né e aí então aparece então o dano pulmonar a síndrome respiratória aguda o indivíduo em choque e a gente sabe que pode até causar morte isso aqui essa tempestade inflamatória que a gente chama tempestade de citocinas ela é particularmente importante em indivíduos que tem outras doenças as comorbidades né onde essas citocinas já estão o sistema inflamatório já está fora do normal então quando quando o vírus entra isso aí ainda aumenta mais ainda então é como é o que explica a sintomatologia dos indivíduos que tem a doença e como é que acontece a transmissão então como eu já disse antes o reservatório intermediário desculpe o reservatório inicial são os morcegos aqui a figurinha está mostrando isso muito bem e aí a transmissão para outros animais né e principalmente animais que são de animais selvagens tá ali wide animals né então não são não é gado não é animal que é consumido como que vai depois posteriormente virar alimentos tanto que aqui tem até um questionamento né que na parte de baixo da figura mostrando que existe a possibilidade de envolver outros animais então a gente sabe por exemplo que gato cachorro pode ter o vírus só que o cachorro esses animais eles não eles não ficam doentes e eles não transmitem esse esse pelo menos não há evidência até o momento de que eles sejam pontes do vírus para o ser humano né então havia essa parte alta da figura é a que a gente tem conhecimento com segurança que hoje é dessa forma né isso pode mudar né a gente como eu disse no início as novidades com relação a essa pandemia são diárias né às vezes a gente é surpreendido com notícias que a gente não imaginaria que poderia acontecer então enfim aí tem a transmissão zoonótica ou seja a 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 é uma zoonose é uma doença que origina do animal então aí o ser humano se contamina né pela transmissão que foi o que aconteceu né e aí e aí então a transmissão para os outros seres humanos então o contato na comunidade que pode ser dentro do ambiente hospitalar pode ser dentro da vida normal de todo mundo enfim e aí então a transmissão para o ser humano de um indivíduo para o outro né aqui tem já mais um ajuste mais mais fino de comum é que as pessoas infectadas transmitem para os outros então é muito importante a gente ter esse esquema na cabeça porque ele explica muitas coisas que nós vamos dizer daqui para frente então as pessoas infectadas espirram elas falam elas tossem elas cospem elas enfim elas exalam elas eliminam o vírus nas gotículas que saem desses materiais todos que estão aí então essas gotículas podem ficar no ar são as gotículas com o vírus e aí no ar ele pode entrar no nariz e na boca a sobrevivência do vírus no ar é um assunto que ainda é muito controvertido então existem muitos estudos que mostram que esse vírus ele ele não fica muito tempo em suspensão no ar por uma questão de aerossol de partículas com peso que para um vírus é grande então eles vão eles eles caem no solo em pouquíssimo tempo então essa entrada no nariz e na boca pelo ar é muito controvertido né então isso aí ainda precisa ser melhor estudado o que a gente sabe que pode acontecer assim o vírus estacionar em superfícies que aí pode inclusive ser um alimento e aí daí passar para as mãos das pessoas e das pessoas com as mãos contaminadas acabarem chegando transferindo os vírus para o nariz e para a boca ou para os olhos e aí dessa forma se contaminar então eu achei essa tabela bastante interessante porque ela mostra como a doença pode ser diferente em crianças ou jovens e adultos então esse é um é um trabalho que já está meio desatualizado porque os dados são de abril de fevereiro a abril e são dados dos Estados Unidos que foi um levantamento feito com 291 jovens com menos de 18 anos e um número bastante grande de adultos quase 11 mil adultos de 18 a 64 anos que foram confirmados como portadores da Covid pela reação da da PCR de transcritores reversa então é aquele teste que se faz para ver se a pessoa tem a partícula viral mesmo então o que se observa aqui são algumas diferenças interessantes porque a maioria dos jovens e dos adultos também apresentam esses sintomas febre, tosse, falta de ar agora vejam só a mialgia a dor muscular como é diferente no jovem do adulto então os adultos tem muito mais dores musculares do que os jovens e os adultos tem muito mais cefaleia do que os jovens então mais do dobro nessa amostragem que tem aí então cefaleia dor de cabeça então os jovens tem muito menos dor de cabeça relato menos dor de cabeça do que os adultos e também uma outra diferença interessante é a ocorrência de diarreia os adultos 31% dos adultos examinados apresentaram diarreia contra 13 das crianças então o fato dessa diarreia acontecer está levantando uma 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 lebre interessante aí mostrando que o vírus pode chegar ao trato gastrointestinal do ser humano só que vou ressaltar aqui vou falar de novo mais pra frente se eu não me esquecer que o o o vírus não causa diarreia porque ele é ingerido com o alimento tá nós vamos voltar a isso mais adiante diferente de uma salmonela por exemplo que é um que é um contaminante de alimentos que causa diarreia dores abdominais etc e gastroenterites em geral mas aí é porque o micro-organismo é veiculado pelo alimento não acontece no caso do 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 vírus da covid bom então vamos entrar agora nos alimentos já porque o tempo tá correndo aí então nós não temos nenhuma associação comprovada de doença com ingestão de alimentos até o momento absolutamente nenhuma associação comprovada a gente sabe isso tá mais do que comprovado que a principal via de transmissão é o pessoa a pessoa talvez um um elemento intermediário uma superfície que pode ser um alimento que esteja envolvido aí mas o alimento em si não é por que que ele não é porque os alimentos de origem animal de consumo humano eles não têm o vírus de forma autóctona então não existe essa contaminação como tem por exemplo a salmonela num frango então não que é autóctone ela tá lá ela faz parte da microbiota de uma ave então no caso os alimentos de origem animal de consumo humano não tem o vírus de forma autóctona eu ressalto aqui que alimentos de origem animal de consumo humano no na maioria dos planetas dos países desse planeta né porque a gente sabe que a a covid começou num ou pelo menos tudo indica né que começou num mercado chinês onde as pessoas se infectaram com o vírus vindo de animais silvestres se esses animais foram consumidos como alimentos ou não ainda precisa ser comprovado porque há muita controvérsia com relação a isso então a gente não sabe ainda se realmente o vírus veio porque alguém comeu uma sopinha de morcego crua ou se ou se simplesmente teve contato com o espiro do morcego ou algo assim tá um outro ponto é que é importante quando a gente fala de alimentos é que a superfície de alimentos pode se contaminar através de manipuladores portadores do vírus então quando se manipula um alimento quando se está próximo de um alimento e um indivíduo que tem o vírus esteja ele doente ou não esteja ele incubando a doença ainda seja ele assintomático então ele pode contaminar o alimento e fazer o alimento servir como uma carona um local uma superfície onde o alimento onde o vírus desculpe pode estacionar outro ponto importante que as boas práticas de higiene evitam ou controlam a contaminação dos alimentos não só com o coronavírus mas de qualquer outro micro-organismo que não deveria estar neste alimento e o tratamento adequado a temperaturas até menores do que 70 graus são suficientes para eliminar o vírus então vamos ver cada um desses itens um pouquinho mais detalhadamente então aqui alimentos de origem animal de consumo humano não tem um vírus de forma autóctone então aqui de novo mostrando como é a transmissão para o ser humano então é vocês podem ver nessa figura que nada disso é alimento de consumo humano tá pelo menos na maior parte da população desse planeta agora as superfícies de alimentos podem contaminar-se através dos manipuladores portadores de vírus mesmo que eles estejam usando máscaras então aqui tem uma figurinha interessante mostrando a quantidade de vírus que chega no ambiente quando o indivíduo usa uma máscara e quando o indivíduo não usa máscara então a máscara a gente sabe que ela não protege 100% ela não segura os vírus quando a pessoa é portadora ela não essa máscara não retém todas as partículas virais então num ambiente de higiene insuficiente essas partículas virais podem chegar até a superfície do alimento só que aí nós temos que ter as boas práticas de higiene para evitar então que esses micro-organismos que esses vírus cheguem até o produto então como higiene das mãos dos punhos então está amplamente divulgado a gente nem vai entrar em muito detalhe sobre isso a importância da limpeza das mãos com água sabão a gente viu que o vírus tem aquele envelope lipídico então o sabão é muito importante lavar a mão só com água não resolve nada tem que usar um sabão para remover essa gordura esse lipídio que é do vírus a higienização dos alimentos que serão consumidos crus então o que vai ser consumido cru tem que ser higienizado tem formas recomendações de higienização certamente a doutora Lucia vai falar sobre isso a higiene das embalagens então o alimento que chega embalado então a gente tem que limpar as embalagens para a gente não contaminar o que a gente chama desculpe interromper nós temos mais apenas alguns minutinhos ok tá eu só estou no fim obrigado então é controlar a contaminação cruzada que é então quando nós colocamos um material contaminado perto de um outro que não está contaminado uma superfície enfim e depois o armazenamento em tempo em temperaturas adequadas para evitar a multiplicação não do coronavírus que ele não vai se multiplicar a gente viu no esquema que eu mostrei que ele só vai se multiplicar se ele estiver dentro de uma célula hospedeira dentro de um onde tem a enzima anjo conversora da angiotensina para ele se prender então no alimento não tem isso tá então aqui mostrando a a temperatura né como é como é que acontece a redução do vírus vejam que a redução do vírus é muito mais rápida ela vai acontecendo aqui redução não é aumento da quantidade é redução então à medida que o tempo vai passando essa redução vai aumentando e a gente pode verificar a eficiência do da a capacidade do vírus ser eliminado rapidamente em função da temperatura e da umidade também aqui o tempo de permanência em superfícies também são dados de laboratório feitas em condições ideais de temperatura e de umidade relativa que o vírus precisa então esse é um padrão que a gente considera então no papel um a cinco dias no papelão um dia no vidro cinco dias dois a três dias então são valores máximos que foram calculados em função de experimentos laboratoriais então quando o vírus está na melhor das suas condições que não é o caso quando ele está num ambiente normal na vida do dia a dia aqui a redução já estou terminando aqui a redução do tratamento adequado esse é um trabalho que eu encontrei ele é antigo de 1981 que mostra outros coronavírus e não há motivo para a gente achar que esse coronavírus vai ser diferente como é rapidamente destruído então a infectividade do vírus se reduz em escala logarítmica aqui a gente pode ver rapidamente então quanto mais alta a temperatura se vocês observarem indo para o lado esquerdo de cada um dos gráficos como essa redução é muito rápida então em horas em duas horas por exemplo a 55 graus ou menos de duas horas se o pH for neutro isso novamente aqui lembrando é no meio de cultura esse meio de cultura especial de cultura de vírus ao mínimo legal medium então a gente consegue esses resultados e agora dois slides para encerrar refrigeração e congelamento não eliminam o vírus então se a gente colocar o alimento na geladeira o vírus não vai morrer se a gente morrer eu não posso nem dizer morrer porque ele não morre ele não vai ser eliminado tá e o congelamento também não então vejam aí a menos 80 graus que é a temperatura do ultra freezer em condições laboratoriais ideais de novo conseguiu-se sobrevivência por até sobrevivência não detectar o vírus novamente depois de 21 dias na geladeira também e à medida que a temperatura vai aumentando olha só a diminuição da da viabilidade da possibilidade de se recuperar o vírus vai diminuindo consideravelmente tá e para finalizar eu só gostaria de dizer que nem tudo é triste né então nós temos em consequência dessa pandemia um resultado que eu como microbiologista de alimentos que atuo na área há muitos anos estou observando que as pessoas estão tendo mais cuidado com os alimentos maior preocupação com os alimentos então um fortalecimento da cultura de segurança dos alimentos né e nós já estamos observando em países do primeiro mundo onde essas doenças de origem alimentar as enfermidades transmitidas por alimentos azetas são epidemiologicamente seguidas com muito rigor infelizmente no nosso país a gente não tem que está acontecendo uma redução da ocorrência dessas doenças então nesse journal que a gente recebe todo dia o Food Safety News ontem saiu isso olha que houve um estão caindo as doenças de origem alimentar por causa das medidas recomendadas para a Covid-19 e hoje de manhã ainda vi isto aqui que é uma coisa importantíssima que eu acho que vai ser o segredo de tudo que o foco na higiene dos alimentos em geral vai ajudar os países principalmente os países asiáticos a mudarem as formas de consumo e de alimentos eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de visitar um wet market na China é realmente uma coisa chocante de como é que eles têm tão poucos problemas com aquela com aquela coisa esquisita que é aquele mercado de molhados que a gente chama aqui no Brasil bom eu queria só finalizar dizendo isto aqui é um pensamento importantíssimo do nosso querido Humberto Eco as mídias sociais deram direito à legião de imbecis que anteriormente falavam só no bar depois de uma taça de vinho sem causar dano à coletividade diziam imediatamente a eles para calar a boca enquanto agora eles têm o mesmo direito a fala que um ganhador de prêmio Nobel então com isso minha gente eu agradeço recomendo o uso da máscara que ela é fundamental a higiene das mãos constantemente com sabão água com álcool gel o distanciamento entre as pessoas distanciamento social é o que impede a transmissão do vírus e muito cuidado com essas notícias fake news às vezes não são nem fake mas são news que não tem comprovação nenhuma e eu recomendo vocês a visitarem o nosso site o nosso Alimento Sem Mitos que tem informações interessantíssimas no Instagram no Facebook e com isso eu termino minha apresentação desculpe se eu passei do horário muito obrigada professora Bernadette pela excelente apresentação agora então eu gostaria de apresentar a próxima palestrante a doutora Lucia Nelich ela possui 40 anos de experiência em microbiologia e segurança do alimento é consultora na área de segurança do alimento professora adjunta do centro de segurança alimentar aplicada e biotecnologia da Universidade Central de Tecnologia é a única pessoa na África do Sul e na África a ser membro da Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos ICMSF foi presidente da SAFOST e atuou como especialista técnica em comitês da FAO-MS e é co-editora do livro Present Knowledge in Food Safety Dr. Annelich it's a pleasure to have you here Thank you very much indeed for your kind introduction I would like to first of all thank ILSE Brazil for inviting me to come and present to you on this very interesting topic of COVID-19 and food safety so with your permission I'm going to switch off my camera and I will continue then with the presentation So there we go so my presentation is on coronavirus obviously and food safety and I will end the presentation with a little bit on the South African experience and what we have done and with some advice for the food manufacturing industry in terms of minimizing transmission of the coronavirus from person to person So I just want to say that this virus is so new and we know quite a lot about it but we also don't know enough about it so there's new information accumulating on a daily basis and so it's inevitable that over time information may change so what I've decided to do early on in the process was to keep updates on my website at www.anelichconsulting.co.za so there's an entire section there on coronavirus and I try to keep that updated as regularly as possible so I'm going to talk a little bit about food safety not too much because my dear friend and colleague Professor Bernadette Franco has already explained the virus the types of symptoms it causes as well as survival on surfaces and things like that so I will try and take it from there forward to the food manufacturing sector and then as I mentioned something on the South African experience so government in South Africa set up a website called the sacoronavirus.co.za and by law we were all constrained to add this website to our own websites in South Africa every single person owning a co.za website had to add this one as well so that people could go directly to this page and other information elsewhere on this page so that people would get the official information rather than misinformation of which there is so much so these are the current statistics as of today we've performed over 1,228,000 tests we have 83,890 positive cases of which 44,920 have recovered and then also we have 1,737 deaths so we're going into winter at the moment so our winter months are June July and August and we do expect the numbers to rise and in fact as we're opening up from lockdown five now we are in lockdown three level three and more businesses are opening so there'll be more people in the streets and in the malls and the shopping malls and so on so we do expect the numbers to rise so from the 30th of January this year I started communicating with the food industry in South Africa and I started putting out newsletters on a regular basis informing the industry about the virus because I realized at the time that it would be just a question of time before the virus would actually come to South Africa considering that it was moving across the world quite rapidly and so it was important I felt that the food industry should understand something about this virus early on in the process so on the 30th of January when I set up my first newsletter I actually asked the question can the 2019 novel coronavirus which was the name given to the virus originally it's now changed as you know it's SARS COVID 2 can it be transmitted via food so the simple answer at the time was that we do not have evidence that this virus is in fact transmitted via food and not much has changed the consensus is the same there is currently no evidence that the virus is transmitted to humans via food or food packaging in other words it is not a food born virus like norovirus or hepatitis a viruses which we know are food born it is in fact a respiratory illness and there are many agencies across the world that have come to the same conclusion including the food and drug administration the United States Department of Agriculture the CDC in the USA the European Food Safety Authority Food Standards Agency Food Standards Australia New Zealand as well as Food Safety Authority of Ireland and there are many others the Canadian authorities as well have all come to the similar conclusion so I know Bernadette mentioned the fecal oral root briefly well there have been two studies that have described cultivating the virus from stool samples faeces in other words but in spite of that there are no cases that have been reported of the faecal oral transmission of this virus in other words the faecal oral route of transmission is highly unlikely in fact what is now seeming to be more the case is that the virus is obtained the infection is obtained via the respiratory system and then when the virus becomes systemic in the body in some cases it does happen then it starts to affect the kidneys and the liver and it is now known to also affect the intestines and in some cases causes diarrhea so we don't have any evidence at the moment that if we eat the virus in food that in fact the virus is assimilated via the digestive system so we also know that it's killed by cooking so normal cooking temperatures of food will work very well to kill this virus what we also know and this is based on what we had seen with the SARS COVID-1 virus which was the first SARS virus which caused the first kind of outbreak that we've seen in China in 2002 2003 so the French authorities did a very early risk assessment which was published on the 9th of March and in there they considered cooking temperatures and they in their investigation into this they found that 63 degrees Celsius for four minutes would be considered effective to kill the virus in food so the normal cooking temperatures of 70 72 degrees Celsius will be more than adequate to in fact kill the virus as far as refrigeration and freezing it will very likely survive refrigeration because a fellow of this virus a veterinary coronavirus was found to survive refrigeration at four degrees Celsius for over 28 days and this was done in the work published by Rabinot et al in 2005 so there is no suggestion to think that this particular virus SARS-CoV-2 would act in any way differently so it is very possible that it will last for a long period of time in a refrigerator and of course by freezing because we know that most viruses are not killed by freezing so the question then remains what about infected food handlers can they contaminate food again I refer to the French authorities who did this risk assessment and they found that yes in fact one could acknowledge that food may become contaminated by infected food handlers but nevertheless they looked at the digestive tract issue could one absorb the virus via the digestive tract and there is no evidence of that occurring and also they looked briefly into whether while one eats food whether you can actually breathe in the virus at the same time and they found that there was no evidence of that either so it is possible that food can become contaminated but the likelihood of picking up the virus via eating it is actually very very small so we are quite sure that the greatest risk remains transmission from person to person and of course your asymptomatic individuals are the ones who are of greater concern because publications are showing that about 45% of transmissions occur via people who are not showing any symptoms whatsoever so these are the people that you don't know are in your food manufacturing plant or in your retail store and they might be actually shedding a spreading virus and that is why the wearing of masks has become such an important issue so the food safety management systems that the food industry especially the food manufacturing industry apply the ISO 22000 the SQF and so on and so forth there's quite a variety of these food safety management systems the one thing they all have in common is that they are all based on good hygiene practices and that means that effectively we need to go back to basics and we need to reinforce or retrain all our staff to make sure that they are following a very important hygiene culture in the organisation and this is true to prevent any contamination of food including your food borne bacteria or food borne pathogens of any sort and we have been teaching people in the food industry to wash hands with soap and water for many many years for decades in fact and we've been teaching them to do so for 20 seconds singing happy birthday twice that's what we do in the English speaking countries at any rate and we also require in some cases when there's a high risk food that is being manufactured that these people also sanitize their hands after washing with soap and water usually using a minimum of 60% alcohol in South Africa however under our new regulations during this outbreak the requirement for hand sanitizers is a minimum of 70% alcohol so early April because we had no direction from government for the food industry there were so many questions being raised by the food industry here and so I decided to develop an infographic and a poster that I placed on my website and people could download it for free so the first one I did was in English and it really was about you know elucidating the symptoms of coronavirus telling people to keep a social distance telling people how to wash their hands when to wash their hands and the so-called do's and do not and I had them done firstly in English then I had them translated into one of our other local languages in South Africa Zulu and then I have a number of African colleagues who are speaking French and so I had it translated into French as well so for the South African experience this is really a very brief summary of what we've undergone the first known positive case that we picked up was a person returning home from a holiday in Italy on the 5th of March this was announced that this person tested positive for COVID-19 contact tracing was then done and the people that this person came into contact with a number of those people also tested positive in the meantime other people were returning home from various countries from Spain as well who were infected so our government clamped down on this very 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 soon and the reason for this hard lockdown that we underwent was because we have such a high rate of HIV positive individuals and people who have tuberculosis as well as people who have malaria and we realized that if we don't have a very strict lockdown very very soon in the process we might lose many many people and so the national state of disaster was declared by our president on the 15th of March 2020 and we went into a complete lockdown level 5 at midnight of 26th of March 2020 this was really very very strict we were not even allowed to go for a walk in the streets we could not take our dogs for a walk we could not do anything like that we could only go to the shops to do food shopping and to go to the pharmacy for medication that was all we were not allowed to go into the streets we then went over to level four on the 1st of May so there was some relaxations of these strict requirements our government also decided and I will not go into the reasons why whether it was a good or a bad idea they also decided to ban cigarette sales and to ban all alcohol sales so this was really something very difficult for the South African population to understand first of all and also to adhere to so what occurs is that there's a lot of underground selling illegal selling of cigarettes and of course people are charging a very high amount of money for cigarettes and there was a lot of illegal alcohol brewing going on because people wanted alcohol so they started to brew their own beer from all sorts of fruit like pineapples for example so we ran into a shortage of pineapples in South Africa and then on the level we moved to level three on the first of June which meant more retail stores could open up people could buy clothing and so there was many other things that people can now do and in total there are five levels so we still need to get to level two and level one and just a couple of nights ago about two three nights ago this week our president announced that within the next week or so restaurants can reopen under very strict conditions hairdressers beauty salons and those kind of services can start opening up again also under very strict conditions what also occurred is that the government saw fit to mobilize our army so 73,000 additional soldiers from the army were deployed and as you can see we had these army trucks going down the streets into all the areas of South Africa where the army started to keep an eye on people to make sure that they actually don't leave their homes so this was a bit alarming to be honest for most people to see this occurring so on the 4th of June there was an update to a regulation published on the 29th of April by the Department of Employment and Labor and these regulations lay out requirements for all food businesses and all other businesses as well to prevent the escalation of COVID-19 infections in the workplace and amongst others this is quite a long regulation with many requirements amongst others they require each business to do a risk assessment and different size businesses have different requirements so a small business would not have very heavy requirements whereas a larger business would have more strict requirements and then the most recent one that has been published includes a risk assessment for age and comorbidity risk in other words you have to do a risk assessment on your workers and they are divided into various groupings according to the severity score of the individual and the exposure probability score in other words what kind of job what kind of work does this person do and how bad could their exposure be and based on this you need to do a risk assessment and determine for example somebody who falls in this group the very high vulnerable group are people over the age of 70 regardless of comorbidity although healthy above 65 years can be handled on a case by case basis people over the age of 65 with a well controlled chronic disease people over the age of 60 years with a poorly controlled chronic disease so for example if you are if you have high blood pressure over the age of 60 and it's not well controlled then you would fall into this very high vulnerability group however if it was better controlled then you would fall into a lower category of vulnerability so this is currently what every single business is required to do so what became compulsory in South Africa a daily temperature monitoring of each worker that comes into your business every day and that has to be logged the list of people entering your premises with their contact details have to be listed even in retail stores some stores have lists where you have to put your name down your telephone number so that they can contact you should there be a problem and should there be contact tracing needed face masks became compulsory and some people wear shields like in this picture instead of masks and in some cases people wear both but either one is compulsory and there's a lot of requirement around the type of face mask whether it's cloth masks whether it's two layers or three layers whether it has a filter how a business dispenses masks to its workers and anything that they might generate in terms of waste so if a business is dispensing cloth masks to workers that need to be washed they need to have a laundry procedure in place or if they're giving them disposable masks then they have to deal with the waste that is generated because this could potentially be medical waste and then of course many of our local people use public transport in South Africa so there were strict requirements for taxis and for public buses for only 70% capacity or only 50% capacity so that you wouldn't have too many people all at all at once in one of these vehicles a company is required to educate its staff members in how to wear masks and what to do about washing hands how to sanitize etc social distancing they have to have signage in place and there must be an employee illness reporting mechanism in place as well as a plan and a procedure for when an infected worker identified what are they going to do when a worker is identified what is the procedure thereafter it has to be documented so coming to cleaning and disinfection the coronavirus has a lipid envelope which is a fatty layer around the virus this fatty layer makes the virus very susceptible to soap and to many chemicals that are already used in the food industry and this is actually a blessing in disguise because if it did not have this lipid envelope it would have been far more difficult to eradicate this virus when one is cleaning surfaces the Environmental Protection Agency of the United States has developed a list of chemicals that work against SARS-CoV-2 and they call it list in and this can be googled and you will find it but other ways of disinfecting surfaces are for example 70% alcohol a 0.5% hydrogen peroxide solution and for a home environment this is what I am proposing in South Africa is a 0.1% sodium hypochlorite solution which we call in South Africa household bleach and it's just a diluted solution of household bleach and it works very well to disinfect surfaces and frequently touched objects in the environment so because of that lipid layer when one washes hands with soap that soap forms a micelle structure and it actually disrupts the layers layers on the outside of the virus and what then occurs is the release of the RNA which is then basically exposed and the RNA is exposed and it gets deactivated in the process and that is why washing hands with soap is so effective against these coronaviruses and minimising transmission to other people in a food environment in the food manufacturing sector in particular is to clean and disinfect food contact surfaces really well to clean them more frequently and to clean and disinfect common touch points in one's factory so door handles countertops the step railings canteens locker rooms computer keyboards and so on and of course there's also a belief that in fact about 90% of all transmission is person to person whether it's asymptomatic symptomatic or pre-symptomatic and only about 10% transmission is in fact via contaminated surfaces so this is the new information that is beginning to emerge also what's important is to increase the number of hand washing stations in a food factory to install more hand sanitizer stations to encourage more frequent washing and sanitizing of hands to instill this hygiene culture and to continue practice social distancing in many countries they require two meters the world health organization has stipulated a minimum of one meter and in South Africa we decided on 1.5 meters in the industry itself wherever practically possible however we do know that it might not always be possible to have this social distancing in a food factory environment in which case employers must then consider what measures they can put in place if this separation is not possible so things they can do is to erect partitions separations with perspex for example between workstations to stagger reporting for work to minimize contact between work shifts to stagger break times so that fewer people are in a canteen at once and this also helps to maintain the social distancing and then employees over the age of 60 years should actually try and stay home wherever possible if you're working in a food factory that's going to be really difficult but if you're working in an office environment it's far easier than to work from home and this is the recommendation from the South African government what is also important is to identify various hot spots in your plant for example the breathalysers there are many companies that require people to breathe or blow into a breathalyser to detect whether they've actually had alcohol before stepping onto the premises so one has to then determine whether these breathalysers could not potentially present a risk of infection to the next person who comes and blows into the breathalyser companies should have a business continuity plan in place they should also have a communication policy procedure as well as content because the content of the communication might actually be different between internal communication amongst employees and external communication when the company wants to communicate with its clients or its suppliers for example and then something around visitors in some cases companies have a total restriction on visitors they may not enter the premises at all during this COVID-19 pandemic and in other cases it's severely restricted with a wellness check a questionnaire a thermoscan a list of who you are and your contact details etc etc whether you're wearing a mask so all of that is also very closely checked so very briefly what about South Africa and Africa well as I mentioned we've got a high prevalence of HIV positive individuals in South Africa around 20% of the population is HIV positive and that is very often associated as well with tuberculosis and the latest figures coming out of the Western Cape which is one of our provinces in South Africa the worst hit by the coronavirus has now produced some graphs so this is done percentage of deceased patients aged higher than 20 years with different comorbidities by age group at death and here we can see the grey bar which shows the diabetes patients with diabetes who are at great risk and are presenting with a high rate of death as we can see over here in most of the age groups and then the yellow bar is hypertension people with high blood pressure which are also very badly affected during this pandemic and then the red bar chart is the HIV and here you can see that the 40 to 49 years and the 50 to 59 years it really does present with a problem as well as the 20 to 39 years it presents with a problem and it does appear to be serious comorbidity in this particular case less so amongst the people that are older 60 to 69 years and those who are older than 70 years we don't currently have statistics for malaria but I am sure that soon we should probably have some stats on that as well we also have severe malnourishment we've got people who are under nourished and we've got people who are over nourished who are obese so we have a double burden of disease in South Africa when it comes to nourishment and so these people can also present possibly with higher comorbidities in terms of COVID-19 we also have people who are not properly treated for their underlying conditions like high blood pressure diabetes and so on and this will certainly increase their vulnerability to the virus in many informal settlements we've got no running water so we're teaching people to wash hands on the one hand but they don't have access to running water which is a problem and then social distancing in the informal settlements is practically impossible because this is typically what an informal settlement looks like in South Africa you've got these shacks which are right on top of each other and very often there are six to eight people living in one room at a time so social distancing is just simply not possible here so that's also going to certainly cause a problem for us whereas on the other hand in a formal retail sector you've got all the foot areas or sometimes it's a straight band across the floor which shows the one meter at least sometimes 1.5 and in other cases two meters distance so that people don't stand too close to each other when they're in a queue in a formal retail store and then further more we know that because of the lockdowns and people losing their jobs and many people in South Africa have lost their jobs due to the lockdown it has increased food insecurity so we have school feeding schemes in many of our rural schools as well and these have been severely impacted so many of these children who would get maybe the only meal of the day at school were no longer getting any food at all during the lockdown so we have had many aid organisations and even individuals people stepping up and stepping in to help to provide food to these children and these vulnerable communities and food parcels and distribute food parcels so the World Food Program has estimated that an additional 130 million people will face acute hunger by the end of this year due to the COVID-19 pandemic bringing the total to 265 million people globally and in South Africa prior to COVID-19 we had 30% unemployment we estimate that coming out of COVID-19 we will have about a 50% unemployment rate which we've never had in this country and it will be the first time that we will be faced with this dilemma which is going to be for us a huge challenge and then as I end off there's a lot of fake news out there like washing raw produce in soap and water which we should not be doing because soap is toxic to us we are not designed to ingest soap leaving our shopping bags outside for three days in case the coronavirus is on the plastic shopping bag I mean that is quite like fresh meat fresh fish chicken and fresh milk and things like that in your package and then there's also deliberate misinterpretation of information because sometimes the RNA of the virus is detected and that does not mean that necessarily the virus is actually infectious because it does need to have the protein spikes to attach itself to the ACE2 receptors so that kind of result has to be very carefully interpreted and then we get some people that say to others wash all your raw food and we know that we shouldn't be washing raw chicken because raw chicken can be contaminated from time to time with salmonella or campylobacter and we certainly don't want campylobacter and salmonella in the kitchen sink because then people come and wash their tomatoes or fresh lettuce for a salad which is not going to be cooked and so one is then cross contaminating so one has to be very careful what kind of advice and the wording that one uses when providing such advice to the consumer so one of the things we've been asked a lot is what about how do I do some safe grocery shopping what about disinfection tunnels should we be spraying people with disinfectant so there's been so much of this going on in South Africa that I've decided to put this on my website and to actually help people to understand how to do safe grocery shopping what are the procedures what is the reality around these disinfection tunnels etc etc and so with that I wish to thank you all so muito obrigado and thank you once again ILSI Brazil for inviting me to speak at this webinar of yours and I hope that this was useful thank you so much thank you very much Dr Anulich for your excellent presentation como a gente agora está com o tempo bastante avançado nós selecionamos aqui duas rápidas perguntas eu vou fazer a pergunta em português e inglês para as duas palestrantes poderem comentar Dr Anulich I will make we have two quick questions I will make the questions in portuguese and English ok for both of you make your comments bom a primeira pergunta é a seguinte não seria a diarreia causada mais propriamente pelo efeito inflamatório da tempestade de citocinas que propriamente ao vírus alcançar intestino grosso e agir em loco não 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 diarreia causada por inflamatório de cytokine storm instead de virus reaching a large intestino e acting in loco Bernadette would you like to answer the question or yes ok ok are you hearing me yes i'm hearing you yes ok good so i answer in portugues ok yes of course go ahead a pergunta é se se a diarreia poderia ser uma reação uma consequência da tempestade de citocinas é isso é né então olha isso aí esse a diarreia ela está sendo estudada agora porque é um é um fato que está acontecendo que está sendo observado mais recentemente então a gente ainda não tem pelo menos eu não conheço não sou médica não acompanho assim dentro dos hospitais o que acontece com as pessoas que têm a síndrome mais grave qual é o mecanismo envolvido aí mas é uma possibilidade sim o que a gente sabe é que somente os pacientes mais graves que já estão com o vírus sistêmico que ele já está dentro do organismo que é dessa forma que ele chega até o trato gastrointestinal como a doutora Lutia explicou bem não é pela via oral não é porque você ingeriu não é porque o vírus entrou do jeito que entra uma bactéria patogênica num alimento não é isso já é uma infecção do trato gastro um acesso do vírus ao trato gastrointestinal uma vez que ele já passou pelo pulmão pelo sistema circulatório todo então eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se a diarreia é consequência disso mas certamente no organismo esses mecanismos eles são todos interligados nada acontece separado um do outro então eu acho que a pergunta é muito interessante porque é realmente inclusive eu sei que a tempestade de acitocinas é um dos é um dos alvos terapêuticos que está sendo agora muito discutido com essa dexametasona que estão recomendando que é um anti-inflamatório enfim que é uma forma de ação então eu acho que é cedo ainda para a gente poder dizer pelo menos eu não tenho a informação de bastidores para poder dizer se é realmente isso ou não mas eu tenho com certeza não estou errado dizendo que as coisas são interligadas sim não sei se respondi a pergunta acho que sim acho que sim Dr. Annelie tem algum comentário não sei o que eu tento seguir mais ou menos o que a Bernadette disse mas eu tenho certeza que ela respondeu a pergunta perfeitamente bem obrigado Lucia você é tão bonita ok bom a segunda pergunta é como fica o uso do álcool 70% em superfícies na indústria de alimentos posto que a legislação deixou esse sanitizante de fora sendo permitido apenas por manipuladores acho que a pergunta é mais direcionada que para a professora Bernadette mas eu vou repetir em inglês como o uso de 70% de álcool em superfícies no indústria desde a legislação deixou o sanitizar sendo permitido apenas por manipuladores não sei o que você quer dizer por manipuladores o que eu posso dizer é que 70% funciona no indústria providado há uma minutos de contact tempo eu acho que 30 segundos é mais que enough mas para ser um minuto é recomendado ou respondo a pergunta ou foi a segunda parte do a pergunta eu gostaria de adicionar em português talvez eu vou falar slowly so maybe you can follow with your italian background right Lucia yeah yeah it does help the question was that in Brazil the 70% alcohol is not recommended for use in food facilities inside not for manipuladores but 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 for hygiene so surface hygiene yeah 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 so in South Africa it is it can be used but it is actually rather expensive to use as a routine disinfectant in in food plants especially on surfaces so if one looks at that environmental protection agency of the US it lists a number of quaternary ammonium compounds and a lot of chlorine based disinfectants that work really well for this virus and that is what is mainly used in South Africa as well including parasitic acid and some others that are permitted to be used for surfaces they have to be registered in South Africa according to law so there is a requirement for any disinfectant or detergent that is going to be used on food surfaces to be registered in this country otherwise they cannot be used thank you doctor annelette professora bernadette mais algum comentário não eu creio que não é isso mesmo eu só talvez eu acrescentaria uma coisa eu acho que a indústria de alimentos ela não pode perder o foco porque ela está no momento frente a essa demanda de controlar o coronavírus mas não pode ser esquecido outros contaminantes muito mais relevantes em termos de patógenos que possam ser veiculados por alimentos como as listérios monocitógenos que são contaminantes ambientais como as salmonelas que vêm também junto com as matérias primas os manipuladores enfim é um desafio imenso para a indústria poder realmente manter tudo isso no seu radar para não substituir o sanitizante porque visa destruir um determinado problema e não resolver outro então é realmente um desafio com certeza um grande desafio sim muito bem colocado para pelas palestrantes e o Ilse né força tarefa food safety agradece novamente a participação da professora Bernadette e da doutora Anelite foi muito interessante todas as colocações e agradecemos também a presença de todos e né um ótimo dia aí para todo mundo um abraço muito obrigada bom dia para todo mundo também bom fim de semana vamos relaxar um pouco no final de semana né obrigada muito obrigado muito obrigado e bom weekend